E aí, designers, beleza? Aqui quem fala é o start, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou testar vocês aí como fazer um flayer para campeonato de free fight, certo? É o seguinte, vamos começar aqui colocando campeonato, campeonato, pronto, dá o pronto aqui e dá o ok, certo? Vamos abaixar essa barra aqui e vamos em fontes, minhas fontes e vamos aqui em escolher qualquer fonte aqui, deixa eu ver o processo daqui mesmo, essa fonte aqui, certo? Vale lembrar também que eu não postei vídeo esses dias, tutorial no caso, por conta que eu estava muito gripado e não tinha como eu gravar, pois a voz não dava certo, certo? Vamos vir aqui em copiar, editar e aí vamos apagar aqui e vamos colocar de free fire, certo? Dá o ok Vamos trocar a fonte aqui A fonte utilizada vai ser essa daqui, ó, m8, alguma coisa assim, certo? Vamos dar o ok e vamos abaixar o seu tamanho aqui para estar cabendo certinho na imagem Feito isso, a gente vai copiar de novo, que a gente vai estar colocando aqui Que no caso vai ser equipes participantes, certo? Vamos trocar também aqui a fonte, acho que eu vou estar colocando a mesma aqui do campeonato, certo? Minhas fontes, vamos dar a fonte aqui do campeonato mesmo E deixando assim Vindo aqui embaixo em camadas, tipo, meio que parece uma camadinha aqui Transparente E vamos salvar, certo? Salvar, você vem aqui em cima Vamos salvar com a imagem E lembrando deixar o formato png Já que no press tote vai ser o seguinte A gente vai em biblioteca de fotos A gente vai estar usando o mesmo pack que a gente sempre usa aqui no canal Que é esse daqui, mano, aqui embaixo Pack para parceria, certo? Vai estar aí na descrição que eu disse que pack para recrutamento, certo? Mas é o mesmo Mudo algumas coisinhas aqui E é só essa mão, certo? A gente vai selecionar o layout aqui Vamos estar deixando ele aqui Vamos ter uma camada vazia, certo? Vamos voltar na camada de baixo E vamos dar início aqui ao processo O primeiro que a gente está fazendo aqui É adicionar um allpapers, certo? Aqui tem vários allpapers Vamos estar colocando esse daqui mesmo, da múmia Dá ok FX Colorir A gente vai estar usando aqui Acredito que um vermelho, certo? Pode ser desse jeito aqui A iluminação a gente abaixa Deixando desse jeito aqui FX E desfaco clausiano, certo? Pode aumentar mais um pouquinho aqui Ficando dessa maneira Feito isso, a gente vai em camada de fotos Vamos Estar adicionando Opa, desculpa gente Vamos voltar aqui FX Iluminação aqui do lado E vamos deixar desse jeito aqui Ok? Vamos estar adicionando agora aqui nas fotos aqui Que no caso vai ser as letras Que a gente fez agora há pouco Um pixelab Campeonato de Jutfile Vamos estar adicionando aqui Como que é o campeonato A gente tem a tendência de colocar em cima Como Prioridade, certo? Ficando mais ou menos dessa maneira aqui Acho que dá até pra arrastar um pouco mais pro lado Pra deixar um pouco mais centralizada Pra isso a gente vai em extra e em ajustar Aí você vai ver mais ou menos onde é o meio aqui, ok? De jeito que aqui Mais ou menos E campeonato de Free Fire A gente deixa aqui do lado Campeonato de Free Fire Mais ou menos desse jeito aqui tá legal Centralizar aqui Feito isso Vamos selecionar essa parte aqui Campeonato Ah não Faz assim ó Seleciona os pixels Vai em modo E deixa em menos E a gente vai selecionar toda essa parte Que a gente não quer E vai em FX Opa, desculpa E em degradê Mas tá aí Vamos selecionar esse degradê aqui gente Um dos penúltiplos aí Vai nessa aba de configuração aqui E vamos brilho e contraste Aumentar o brilho e o contraste Deixem em 100% Ok? De Free Fire Vamos tá colocando aqui Vou selecionar só essa parte aqui né Selecionar os pixels Vamos Vamos tirar essa parte aqui Campeonato Opa O modo tava desativado aqui Certo Se não são os pixels Vamos tirar campeonato E tirar equipes participantes também aqui Volto aqui Seleciono isso aqui E Degradei a mesma coisa A gente vai em brilho e contraste Feito isso FX Colorir E vamos tá deixando aqui um vermelho ok Só pra diferenciar um pouco Equipes participantes Vamos tá pegando aqui Equipe Vamos no mais E vamos em camada de seleção Volto aqui pra trás Selecionar os pixels Opa, desculpa Volto aqui pra trás Selecionar a mesma equipe Aqui a gente vai no lápis E vai em limpar Feito isso A gente vai voltar nessa camada aqui de cima No lápis Selecionar os pixels E vamos criar uma camada aqui vazia pra ela E A gente vai traçar E vamos colocar traçado A largura pode ser o 4 Que eles mesmos oferecem aí Vai no lápis E vai em extrair Feito isso A gente pode apagar essa camada aqui de baixo E o que a gente vai tá fazendo aqui agora É pegar essa camada aqui Que só tá com a listra Transformação E aumentar ela toda Ficando desse jeito aqui Aumentar mais Até o máximo Onde der aqui Mais ou menos aqui Tá legal assim Vamos fazer agora aqui Quase que o mesmo processo aqui Com o participante, certo? Flexindo os pixels Vamos em modo Deixa o menos aqui Vamos tirar essa parte aqui de cima E preencher Barra traçar Opa E degradê Feito isso Vamos nas configurações Brilho e contraste Ficando Dessa maneira aí Ok Essa camada aqui de cima Vai em FX Brilho Vamos deixar ela vermelha E arrasta pra trás Vamos tá mesclando ela todas É... Eu acho que eu vou tá fazendo a mesma coisa Só que da seguinte forma aqui Selecionando o campeonato de Free Fire Camada de seleção Volta embaixo E apaga ela Volta lá Seleciona os pixels Criar uma camada vazia E preencher Barra traçar Deixa traçada É claro E vamos em extrair Vamos arrastar pra camada de baixo aqui Transformação E vamos botar mais ou menos assim pro lado Ó Desse jeito Dá um efeito bem legal Eu sempre gosto de fazer isso nas edições Certo? Vamos mesclar tudo novamente aqui FX Xanfro Vamos aumentar aqui a distância E o desfoque a gente aumenta assim Ficando dessa maneira Feito isso A gente vai tá fazendo a seguinte A seguinte coisa agora FX Brilho Vamos tirar esse negócio aqui Que é a seleção Brilho E vamos tá colocando aqui o brilho escuro Pra dar mais... É... Destaque a letra, ok? Ficando desse jeito aqui Vamos colocar pelo menos duas vezes Pra ficar um pouco mais visível E abaixar um pouco mais a intensidade aqui Ficando desse jeito aqui Tá legal É... Que ainda não Eu acabei errando aqui Porque senão vai ficar muito pouco espaço aqui Para as equipes Certo? Vamos arrastar um pouco mais pra cima aqui Equipes, participantes E sim Agora a gente faz esse negócio do brilho aí Ok? A intensidade aqui pra FX E abaixa dessa vez Pronto Esse jeito aqui já tá ficando legal Vamos fazer essa parte de campeonato aqui Colocou um pouco mais pra cima ainda Acho que mais ou menos Aqui fica legal Aqui fica legal O brilho de Free Fire Certo? Mesma coisa com a equipe aqui Vamos arrastar um pouco mais ainda Ficando meio que centralizado os dois assim Pronto Vamos selecionar agora aqui as equipes Eu já tenho algumas PNG de algumas logos aqui Que eu peguei no Google mesmo Da Vaud Tá colocando ela aqui Vamos tá ensinando todas primeiro Depois a gente organiza a posição, ok? Agora a gente vai tá fazendo aqui É a posição, ok? Transformação A gente vai diminuir um pouco mais o tamanho aqui Vamos deixar a Vaud Aqui desse lado É... Vamos selecionar a NTZ aqui também Vamos deixar É um pouco menor também Ficando nessa parte aqui de baixo Vamos pegar agora aqui O Corinthians Vamos deixar Ele do mesmo tamanho das outras Mais ou menos assim É, mais ou menos nesse tamanho aí Tá legal Vamos botar aqui do lado Vamos fazer agora a mesma coisa aqui Com as luzes grandes Diminuir o seu tamanho Tá bem grande mesmo aqui É, mais ou menos aqui tá legal Pode diminuir mais um pouco ainda Ficando assim Vamos mesclar as duas camadas Ah, as quatro camadas agora Mas tudo pra baixo aí Vamos fazer a seleção delas aqui E vamos juntar assim Fazendo aqui um grupo Certo? Desse jeito Desse jeito aqui Desse lado aqui Vou aumentar o tamanho também Ficando assim É, desse jeito aqui Vai aumentando até chegar a proporção aqui do mesmo aqui Do lado, ok? Feito isso A gente vai estar fazendo agora aqui Uma seleção da seguinte forma Calma aí Vamos colocar o ponteiro aqui Que ajuda mais Pegando mais ou menos daqui Aqui Pode fechar a parte de baixo Vamos criar uma camada vazia E Preencher barra traçar E vamos colocar Traçado Traçado preto E vamos só abaixar A opacidade Mas nem tanto assim Mais ou menos aqui Tá legal a opacidade Feito isso A gente vai estar arrastando Todas essas camadas aqui pra baixo Ok? Ficando desse jeito aqui Feito isso A gente vai selecionar os pixels É Vamos ir Preencher barra traçar Coloca cor branca E coloca traçado, ok? Tá ficando assim Só pra dar um Vou aumentar um pouco mais Ainda o traçado Pra ficar Assim Tá legal Só pra mostrar aqui Que tem um negócio Mais diferente aqui, certo? Feito isso Acho que é bom A gente vir Transformação E Calma Só abaixa assim Só pra tirar Essa borda branca Aqui do lado De baixo, certo? Camaradas de fotos Vamos no pack Desse vídeo Tá aqui embaixo Pega a parceria E vamos estar adicionando aqui Algumas busts Tá aqui, certo? Várias Você vai adicionar isso aqui primeiro Vou estar colocando ela aqui Desse jeito Vai em Sobre a posição Linear Ficando desse jeito Aqui Vamos estar adicionando mais Algumas aqui No caso vai ser essa Geralmente eu gosto De colocar ela bem Posicionada aqui no meio Tá ligado? É Desse jeito aqui Também fica legal Mas dessa vez Eu vou estar fazendo Um negócio aqui Diferente Vai ficar assim Deixando por meio Delas Uma das equipes Aqui Deixando a posição Linear Pronto Ficando dessa maneira Aí Vou estar adicionando Mais algumas aqui No caso vai ser essa É Colocar ela Aqui Deixando a posição Linear Então tá colocando Só que dessa vez Um pouco mais pra cima Mais ou menos Aqui no Corinthians Sobre a posição Linear Ficando dessa maneira Aí Certo? É Deixa eu estar colocando Mais umas aqui No caso vai ser essa Isso aqui Então tá colocando Aqui atrás de tudo Sobre a posição Linear Esse foi o tutorial Espero que vocês Tenham gostado E tenha servido Como ajuda Pra sua guilda Valeu É nóis Tamo junto Certo Certo